Hoje, essa novidade, essa maravilha desse cupcake de Nutella. Olha que coisa mais linda, pessoal. Fantástico! Olá, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Receitas na Praia. Hoje com uma receita maravilhosa. Uma receita saborosa e diferente. Um bolinho cupcake. Para a venda. Uma receita fácil, prática, para que você possa vender. Para que você faça bons negócios com bons sabores. Antes de nós irmos ao passo a passo dessa nossa receita, dê o seu like, curta o canal, se inscreva, faça parte dessa família. Venha conosco. Bora, bora para essa receita? Para essa receita, pessoal, nós vamos precisar de dois ovos. Vamos dar uma leve mexida para abrirmos e homogeneizar. Vamos acrescentar 100 gramas de açúcar. Oito gramas de açúcar de baunilha. Que dá em média de duas colherinhas cheias. Vamos dar uma mexida. Agora a gente vai dar uma mexida para dissolver bem esse açúcar. Ou pelo menos clarear um pouquinho os nossos ovos. Vamos acrescentar uma pitadinha de sal. Que é para salientar o sabor de baunilha do nosso cupcake. Agora nós vamos acrescentar, pessoal, iogurte natural. É 125 gramas do iogurte natural. O potinho é de 170 gramas, tá? Então, é mais ou menos um pouquinho abaixo da metade do potinho. Vamos acrescentar 50 ml de leite. O leite é integral. 100 ml de óleo. Óleo vegetal. Óleo vegetal. E vamos misturar novamente os nossos ingredientes para que fique homogenizado. Gente, esse cupcake aqui é muito saboroso. Ele derrete na boca essa massinha. Vocês vão vender muito. Passam para vender e vocês vão ver o resultado. A gente já homogenizou a nossa massa. E agora nós vamos misturar a farinha. É 200 gramas de farinha de trigo. É sem fermento, tá? Pessoal, essa farinha. E aqui nós vamos colocar 8 gramas do fermento biológico seco. Não, fermento químico, desculpa. O biológico seco é para pão. É o fermento químico. Às vezes eu troco, mas não tem problema. Vocês entenderam. É fermento químico. Fermento para bolo, tá? Vamos misturar 8 gramas do fermento com 200 gramas de farinha. E para esse bolo, para esse nosso cupcake, a gente precisa peneirar. Então vamos peneirar agora no nosso bol a nossa farinha. A minha peneira é um pouco pequenininha, tá, pessoal? Eu vou fazer diferente. Eu vou colocando de colher em colher dentro da peneira e vamos peneirando. Isso é para a massa ficar mais aerada. Obrigada, porque a massa, a farinha se solta, ó, esses granuladinhos aqui, ó, a gente não tem. Vamos peneirar toda ela. Ó, viram que ficaram um pouquinho de bolinha? Essas aqui a gente tira, certo? Pronto. E agora nós vamos misturar a nossa farinha com o nosso creme. Misturamos, pessoal, toda a nossa massa. Viu como ela está homogeneizada, bonita? E olha, é perfeito. A gente pode fazer ela com um fuê. Se quiser fazer na batedeira, também pode. Só que só na mão, no fuê, também já dá super certo. Agora nós vamos acondicionar ela em forminhas que eu já deixei pré-prontas na nossa assadeira. E vamos colocar uma quantidade que vá mais ou menos até a metade, tá, pessoal? Porque como ele vai crescer, para ele não ficar, para ele não crescer demais e não escorrer por cima do nosso... Para ele não passar por cima da forminha. Então a gente coloca até a metade, mais ou menos. E vamos fazer isso em todos. Aí depois, na finaleira, a gente dá uma verificada em qual deles que ficou um pouquinho a menos e aí a gente completa. Mas, pessoal, como em alguns ficou um pouquinho menos, eu vou completar, tá? Se vocês observaram, eu peguei uma concha de molho. Mas também dá certo com colher. Dá super certo, não tem problema nenhum. Eu peguei uma concha de molho, aliás, concha de molho. Porque ela tem aquela pontinha de escorrer. E aí fica mais fácil para preencher os cupcakes. E esses copinhos de cupcake que eu tenho aqui são bem simplesinhos, tá, pessoal? Mas tem uns bem lindos. Aí fica, por sua opção, o estilo, o modelo que vocês querem usar tem inúmeros. Mas como eu tinha esses em casa, eu estava muito, muito afim de fazer essa receita, até porque tinham me pedido. Eu disse, não, então vamos incluir, vou usar essas forminhas mesmo. Nossas forminhas, pessoal, já estão todas preenchidas. E agora nós vamos acrescentar uma colherinha de Nutella em cada um. Aí também fica a critério de vocês. Querem colocar uma geleia, algum outro doce, uns pedacinhos de chocolate, também fica super bom. A criatividade, aí é com vocês. Mas assim, com esse com Nutella, fica uma maravilha. Claro, Nutella por si só já é uma delícia, né? Mas essa massa, gente, essa massa desse cupcake, vocês, olha, vocês vão enlouquecer quando vocês fizerem. Ela é tão saborosa, tão leve. E para vender é super fácil. Depois que você vender o primeiro, pode ter certeza que você vai ser cliente fiel. Finalizamos de colocar uma pequena colherinha, aliás, uns até ficaram maiores, mas tudo bem, de Nutella. Nós vamos finalizar agora com um pouquinho de amendoim. Eu peguei três colheres de amendoim e vou dar uma trituradinha. É só para dar uma enfeitadinha por cima do nosso cupcake. É só uns pedacinhos, pessoal. Mas é opcional, tá? Isso não é necessário. Eu coloco porque fica mais bonito. Fica muito gostoso esses pedacinhos de amendoim crocantes por cima. É só uma leve trituradinha, tá? Só para dar um tiazinho no nosso cupcake. Também pode ser amêndoas. Claro que amêndoas já é um produto mais, um pouquinho mais elevado de valor. Mas amendoim, nozes, enfim. Ou, né, só com o nosso chocolate também já está de bom tamanho. Mas assim, dá um tiazinho a mais, não dá? Então vamos lá. Agora nós vamos para o forno com o nosso cupcake em média de 20 minutos, 25 minutos, tá? Com o forno pré-aquecido já a 180 graus. Vamos lá, então? Pessoal, essa massa com esses ingredientes e essa quantidade deram 12 cupcakes, tá? Um está faltando aqui, porque ele já foi para a prova dos nove antes da filmagem. Antes que nós concluímos a filmagem. Então agora, mas, como de costume, feito para vocês, eu vou ter que provar de novo. Essa massa, pessoal, ficou super leve, super saborosa. Com essa Nutella e esses pedacinhos de amendoim em cima, ficou uma delícia. Olha, é um doce super fácil de fazer. Ele é rápido de fazer também. Viram que não precisa nem de batedeira? Pode bater com a mão, não foi? Claro que se você for fazer para vender a mais, né? Aí você dobra a quantidade da receita. E aí, de repente, uma batedeira vai ficar melhor, né? Mas vamos lá, vamos provar. Olha só, gente, está saindo fumacinha ainda. Hum. Olha isso. Olha essa massa. Leve, fofinha, maravilhosa. Muito bom. Espero que tenham gostado, pessoal. Comentem no canal, façam seu comentário, pedem uma receita, me deem sugestões de recheio. Eu faço para vocês, com certeza. Vou aguardar seu comentário. E se inscreva, aguardo você lá. Beijo, beijo.